Oi, tudo bem? Antes de começar o vídeo, vai ter apresentação agora. Agora vamos se apresentar, porque eu sou o cozinheiro número... Não tá focado? Eu sou tão feio assim que não foca, meu Deus. Foca. Focou, continua feio. O primeiro cozinheiro é o meu irmão. Quem não sabe, vou cozinhar com ele. E agora são exatamente 0 horas e não podemos gritar. Não podemos gritar. É que não podemos gritar. Mamã vai não ralhar. Além de ralhar, vão nos apanhar. Olá, pessoal. Eu sou o Ivan Miranda. Sou o cozinheiro número 1. E nem vamos fazer algumas comidas que vocês estão a nos mandar aqui. Damos uma cozinha bem desorganizada. E é isso. Cozinhar desorganizada não vai... Sou feio, eu juro a fé, meu Deus. Pô, você, meu Deus. Vem a vida tão triste que nem eu mesmo consigo me levar a sério. Pai, nós somos feios. Temos que isso se preocupar. Não, não, eu não sou feio. Hã? Eu não cresci bem. Opa! Como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece. E esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Só é exatamente agora uma hora da madrugada. Eu tive a brilhante ideia de fazer um vídeo que é respondendo a pergunta de vocês e cozinhando ao mesmo tempo. E olha só, hoje eu trouxe um cardápio muito, mas muito gostoso e muito bom pra vocês. O meu irmão, esse gostoso. Eu que faço almoço e jantar daqui em casa. Quem te perguntou isso? Então o vídeo vai se basear em quê? Nós vamos cozinhar alguma comida e, consoante o tempo, nós vamos passar também a responder algumas perguntas. Eu acho que nós vamos cozinhar com uma vontade. Muito grande, né? Mas sabias o que eu gostaria muito de comer? Não, não entendi. Não sabes o que eu gostaria de comer? Não, o teu cu. Espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo totalmente diferente aqui no canal. Espero que vocês gostem. Até já estamos aqui vestidos de avental. O meu tá aqui embaixo. Eu espero que esse vídeo corra bem. Porque se sair, é porque correu bem. Se não sair, é porque correu mal. Não, também é porque correu bem, mas não queria apostar. Enfim, ficam com o vídeo e é isso aí. Nós vamos fazer massa e peixe. Massa... Massa. Nós vamos fazer massa com peixe. Então é isso aí. Tá aqui tudo. A massa tá aqui. Infelizmente o dono da massa nem quis patrocinar. Tá aqui o peixe. Meu, esse peixe tá patrocindo com teu pai. Onde é? O peixe tá triste. Onde é? Onde é? Beijo, peixe. Beijo, peixe, ui. Ei. Beijo. Nunca mais gravei assim. Nem sei se estou a gravar como. Mas vou passar a gravar assim. Oh my god. O peixe vai me fregar? Hã? O peixe vai me fregar? Sim. Criar só dois. Dois peixes. Tem que ser dois peixes. Vai. Um. 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 Um pequeno peixe. Que? Vamos começar a responder as perguntas enquanto nós estamos a arrasar o peixe. O áudio tá um pouco abafado é porque tu vai responder as perguntas e também tu vai gravar o áudio aqui. E as perguntas foram tiradas do meu Twitter. Pra você que não me segue no Twitter, possivelmente não estás participado desse vídeo. Então me siga no Twitter agora. Primeira pergunta. Batista. Dar o cu dói. Não. Não. Mano, tu é gay. Não, não. Espera só. Espera só. Você respondeu o não porquê? Ouvi mal. Pensa que é... Você já deu? Não. Então respondeste não porquê. Outra pergunta muito interessante. E eu achei também muito interessante pra ver se meu irmão realmente está a estudar. E é... Quantos países tem Angola? Nenhum. Angola só tem províncias. E país? Não tem. Quem tem país? Nenhum país tem país. Só tem capital. E país fica onde? Nenhum sítio. País fica dentro do continente. Isso? Você estuda. Você estuda. Você é inteligente. O que você faria se você fosse no Brasil? E a jogo. Eu sou... Ah, você é que não assiste jogos? Assiste, assisto. Ah. Mas é ao vivo. Ah, você é de que equipa? Do crémio. Crémio. Quê? Crémio. Acho que as pessoas nas redes sociais pensam que teu irmão dá cú. Eu, eu... Não, não. Eu não dou cú, pessoal. Eu, nesse caso. Ah, talvez, né? Não, 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 não. Talvez. Você não me respeita, né? Prozinha, vamos, cozinha, vamos, cozinha. Mas quem não está a reparar, tipo, eu sou o cameraman e ele é que cozinha. E depois vai que eu come sozinho. Não. Beija o peixe. Beija você primeiro. Beija o peixe. Eu vou beijar a bunda. Ah, se eu beijar a bunda. Você também beijar a bunda. Hum, olá. Enquanto ele está a preparar a comida, eu vou tentar fazer algumas perguntas e vamos tentar responder e ele também vai tentar responder aqui. Vamos perguntar se estamos namorando. Não. Não, 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 não. Não o que? Não o que? Tipo, essa pergunta. De que tipo é essa pergunta? De que tipo é essa pergunta? Olha, meu irmão é esse tipo de pessoa que fala à toa, tá bom? Esse aqui é o meu irmão. Se perante a câmera não vai se assumir? Não, não. Tem muita pergunta nada a ver, tipo, perguntas mesmo nada a ver. Tá aqui uma pergunta, olha, já fizeram broderagem hoje? Já, 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 não, nunca, já, nunca, já. Sabes o que é? Não, não. E como é que terás opinião sem saber no que é? Essa pergunta é pro seu irmão. De uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de ensino como a Orleone posiciona em relação às leis imunitárias em vigor referentes à opinião nacional a respeito do preço do ouro, o que você acha disso? Não entendi a pergunta. Qual o sentido da vida? Olha, eu acho que o sentido da vida é viver, em você. Também, eu... Vais copiar todas as minhas perguntas e respostas? Fala arrombado em três idiomas. Arrombado, arrombadinho e arrombandão. Isso é o quê? Isso é o quê? Ah, inglês, português. Muita gente tá fazendo perguntas sobre revolução industrial. Eu não sei nada sobre revolução industrial, você sabe? Eu também não sei. Espera, vou fazer cabular. Hã? Vou fazer cabular. Cabular. Pra responder? Agora ele vai colocar o... Isso é o quê? O tomate e a cebola. Tomate. Ei, sabia que você tá metendo tomate? Não, não tenho. Esse tomate... Não, não. Isso aí embaixo... Olha só, pessoal. Agora vamos colocar a massa. Já colocamos a cebola. Você colocou muita cebola. Vamos dormir rápido. Colocamos a cebola. E tá aqui a cebola. Quem não sabe, eu cozinho muito bem. Também gosto muito de comer. Não, vou até falar. Pega isso. Vai falar o quê? Não, pode falar. Vai falar que você cozinha com muito sal. Pode comer a toa. Não, você sabe o problema que eu cozinho com muito sal? Ah. Porque eu sou fã do Matué. Ele cantou uma música sal. Yeah. Você tem que honrar o teu ídolo. Matué cantou sal. Nós vamos cozinhar com sal também. Vamos ter que colocar água. Acho que já é hora de colocar água. Tá aqui. A borbulhar. Pessoal, nós estamos a cozinhar massa. Não tem que explicar com todos os passos. Nós primeiro que fizemos, colocamos cebola e tomate. E é isso. Olha só, pessoal. Quando estiver tudo pronto, nós vamos voltar aqui e mostrar pra vocês. É isso. Até depois. Enquanto a comida tá pronta, vou responder algumas perguntas. Como é ter um irmão famoso? É, cuia muito. É bom ter um irmão famoso, porque vai ser mais conhecido na rua e em outros países. Quantos irmãos tu tem? Vocês brigam muito. Tens um irmão preferido? Eu tenho um. Somos os quantos? Dez? Somos os seis. Na parte de mãe e pai. E temos mais outros irmãos na parte de pai. Eu dificilmente, tipo, brigo. Eu só bato mesmo. Um irmão preferido? Eu não tenho. Não tenho. Porque eu gosto de todos. Você tens? Eu. Não, não tenho. Pergunta pro seu irmão se ele conhece o Jailson Mendes. Não, não sei. Conhece ou não conheces? Bom, te bater na rua. Você pratica algum esporte, sou eu. Eu pratico. Eu também. O que te perguntou? Não, eu. Eu dois. Me perguntaram. Não, eu também. Como te... Olha a pergunta, lê bem. Você pratica algum esporte, teu irmão pratica algum esporte? Jogo futebol. Estás há quanto tempo sendo youtuber? Eu tô há três anos aqui no YouTube. E é isso. Você joga algum jogo online? Pro e FIFA. Jogo online. Jogas? Jogo. O que? Futebol. Jogo online é o que? É um jogo que jogamos no exato momento com outras pessoas. Tipo Amongst Q. Amongst Q. Meu Deus. Como foi conhecer o mestre roloxinho? Roloxinho? Sequinho. Olha só. O peixe. Jogo vamos cozinhar. Queríamos fritar, mas agora vamos cozinhar ele. Tá aqui. E vai colocar já massa. Coloca massa. Coloca massa. Coloca bendita massa agora. Agora. Tudo não. Isso. Isso. E aí pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. A comida já está pronta. Minha comida está pronta. A comida já está pronta. Aqui é a massa. Peixe. O peixe cozinhado. Depois vamos provar. Pra ver se está bom. É verdade. E aí pessoal. Deixa um like aí. Pra quem não é inscrito. Se inscreve no canal. E é isso. É isso pessoal. A comida já está pronta. Vocês viram que a comida já está pronta. Mas agora está aqui. A nossa comida. Tá se ver. Agora está aqui. Está pronta. E por sinal. Vou provar ainda. Pega. Vou provar. Ver se está mesmo bem. Normalmente assim. Por favor. Você sabe. Vou provar. Muito delicioso. Está salgado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado mesmo. Agora estamos aqui faminto. Vamos acabar de comer. Você vai fazer o que? Vou assistir a fazenda. Enfim. Ele vai assistir a fazenda. E eu vou ficar lá. Editar esse vídeo. E assistir Netflix. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha. Me sigam no Instagram. Nosso Instagram é esse que está passando agora. Estou arrumando. A 10 mil seguidores. Então. Falta muito pouco. Falta muito pouco mesmo. Vai lá me ajudar. A chegar a 10 mil seguidores no Instagram. Meu nome é Márcio para o Brasil. Quero mandar o seu para Portugal. Quero mandar o seu para Angola. E moça make. Até amanhã. E bateu. Que bom. Lógico assim. Eu sou da forma que saiu daqui. Vamos comer.